Mas, da mesma forma, a culpa, o arrependimento não acompanhado da remissão do erro, os sentimentos desarticulados do nosso pensamento infeliz, eis que, vão nos levar tremendamente a esse estado de desequilíbrio, que é o inferno dentro de nós. Coube Allan Kardec, depois de fazer uma análise profunda a respeito da vida espiritual e consultar aqueles que se encontram na eternidade, como seria a existência de cada um deles, depois de haver atravessado o rio tradicional do Estijas, como se encontravam. E eles veem e trazem a sua experiência, desde o bandido Jacques Latour até o nobre Dr. de Meur, o seu médico querido, que tem a preocupação com a sua existência. Desde aquele suicida da Samaritana, um shopping center da época, até a viúva Furlão, aquela mulher dedicada em nobre, que teve uma existência toda assinalada pelo bem e trabalhava em joias, pintando-as, as pedras preciosas para que a sua vida pudesse transcorrer dentro da dignidade e fora muito amiga da senhora Allan Kardec. Apresenta, então, o codificador, a história de cada um que parte e que retorna trazendo o peso da culpa ou trazendo as asas da ingelitude, porque céu e inferno são estados de consciência. O notável psicoterapeuta americano, ao escrever um livro fantástico que se titula Pantanais da alma, o Dr. James Hollis, conta uma história muito peculiar. Ele narra que, oportunamente, a sua agenda, estando repleta, recebeu um telefonema estranho. Alguém desejava uma consulta com ele com características especiais. Tratava-se de uma senhora. Ela pedia com urgência a oportunidade de ter o encontro psicoterapêutico para poder aliviar o sofrimento que a esmagava. Era quase impossível conseguir, ora, a agenda apertada do nobre psicoterapeuta não permitia qualquer abertura, mas a voz que ele escutou do outro lado, feio de mudar de ideia. Eu desejo que o Senhor me ouça por duas horas. A minha consulta é especial. Não desejo ouvir do Senhor sequer uma palavra, mas eu desejo falar. Eu tenho que abrir a minha alma e narrar-lhe o sofrimento que me aturde, as dores que me despedaçam o coração. E o Senhor terá que me ouvir. Pode cobrar a importância que lhe aprover. Eu lhe mandarei dentro de alguns dias uma fotografia para que me conheça. E peço-lhe que estabeleça o dia e a hora quando irei ter com você para poder expor o desespero que me domina a vida. Ele foi tomado de compaixão. Estabeleceu um horário, um dia. Na próxima semana. E naquele período ficou inquieto a pensar qual seria o drama dessa senhora. A sua necessidade inadiável de abrir a alma, de fazer uma catarça, de abrir o coração e extravasar todas as dores que a levavam quase à loucura. E, à véspera da entrevista, ele recebeu uma fotografia. Era cópia de uma fotografia de jornal. Estava com as marcas do tempo. E ele pôde ver o rosto assinalado de angústia de uma jovem de menos de 30 anos que olhava qualquer coisa como uma porta de entrada onde estavam várias outras pessoas. A fotografia impactou o tanto que ele não pôde dormir nessa noite. E, no dia seguinte, quando recebeu a paciente, era uma mulher de um pouco mais de 70 anos, muito bem apresentada, que falava corretamente a língua inglesa, mas que traía, de alguma forma, o acento do alemão. Ela confessou realmente não ser americana. Pelo contrário, era polonesa. Falava corretamente também o alemão. Sentou-se e perguntou-lhe se ele havia recebido a fotografia. E ele disse que sim. Que ficar insônio durante a noite passada, ao contemplar aquele rosto. E ela disse que essa fotografia que lhe mandei sou eu no campo de concentração de Majdanek. Campo de extermínio. E o que fazia lá? Se você é polonesa e não tem nenhum vínculo com o judaísmo, o que fazia lá? Artimanhas da sorte, disse ela. Eu estava em Lumblin, na Polônia. E me encontrava na Praça do Mercado. Era um dia qualquer, como qualquer dia de todos os dias. Quando, de repente, a praça foi cercada pelas tropas SS. Vários camorões chegaram. E ali estavam os judeus, porque era uma sexta-feira. Era a véspera do Shabbat. E eles se preparavam para a celebração do dia seguinte. Imediatamente foram atirados aos camorões e eu fui presa. Mas eu gritei, não sou judia. Eu sou polonesa. Essa praça, por exemplo, tem o nome do meu pai. A minha família é tradicional da Polônia. Mas eles não davam importância. Eu sou eminentemente cristã. E o guarda que me reteve disse-me com somaria, Neste momento, todo mundo é cristão. Todo mundo acaba de fazer a profissão de fé. Mas eu não sou. Mas mesmo que você não seja, agora é tarde demais. Você viu coisas demasiadas nesses breves minutos. Não há esperança para você. E foi atirada num camurão. E logo estava num trem de gado. Que viajava na direção de Maidunek. Para um campo de destruição. Descrever a minha angústia. No meio daqueles homens, mulheres, crianças saudáveis. Idosos. Infelizes. Que gritavam, choravam, blasfemavam. Pediam socorro a Deus. Eu, que era cristã, suplicava a ajuda divina. Que não me chegava de maneira nenhuma. Até quando chegamos a Maidunek. E saltamos aturdidos do trem. Começamos a ser depilados. Fomos despidos. Alguns recebemos uma roupa gasta. Que deve ter pertencido a outro corpo. E então duas filas foram feitas. Uma na direção da câmara de gás. E a outra na direção de um alojamento. Como eu era jovem. Saudável. Fiquei na fila da esquerda. E sob a chibata começamos a andar. Um na direção da morte. E o outro na direção da vida. Não sei porquê. Apesar do destino que me aguardava funesto. Experimentei uma grande alegria. Não ia morrer naquele momento. Ia sobreviver. Meu nome é Ilsa. Eu ia sobreviver ao infortúnio da destruição. E fomos sendo levados lado a lado. E quando estávamos muito próximos da entrada da porta maldita. Uma jovem me contemplava. Ela estava nos braços com uma criança. E presa saia uma outra. Que chorava chamando de mãe. E ela me olhava de uma maneira inovidável. Sem dizer uma palavra. Porque a sua boca era arrebentada. A cada momento que eu tentava enunciar um som. Ela me olhava pedindo socorro. Mas eu não podia fazer nada. E de repente quando ela vai entrar na porta maldita. Empurrou as duas crianças para mim. Eu tentei segurá-las. Mas era a minha vida que estava em jogo. O guarda olhou-me. E se eu segurasse aquelas duas crianças. É provável. É provável que elas continuassem comigo. Mas é quase certo que ele me puxaria também para a fila da direita. E eu entraria para desaparecer. E ser logo depois cremada. Automaticamente empurrei as crianças na direção da sua mãe. E pude escapar. Aquela noite inesquecível. Ficou marcada na minha mente com o olhar daquela mulher. Suplicando apoio para as suas duas filhas. E pude resistir à guerra. Fui poupada. Não fui a uma lista sequer. Uma vez. E depois que fui libertada. Não podia suportar mais o clima da Europa. Possuindo familiares. Em Detroit. Aqui nos Estados Unidos. Assim que pude viajar. Vim na direção de uma vida nova. Dei um mundo novo. Rico de esperança. Para ter a oportunidade de viver. E então fui estudar biblioteconomia. Tornei bibliotecária da universidade. Os anos passaram-se. E eu procurei esquecer aquela façanha trágica da minha vida. De repente, estava no setor de jornais antigos. E uma força incoercível fez-me retirar um conjunto deles que eu fui abrindo casualmente. E à medida que eu fui passando as páginas, aqueles jornais eram no período da guerra. E subitamente, ao virar uma página, eu vi a fotografia que ele mandei. No justo momento em que eu empurrei as crianças, alguém me fotografou. Então aquela cena renasceu na minha memória. A culpa, a culpa voltou a tomar conta de mim. Ela estava apenas anestesiada no ádito da minha memória. E eu perdi a paz. Aquele olhar. Aquela mulher que foi para o forno crematório. Quase que por minha culpa, levando as suas filhas. Eu, então, para me reabilitar, tornei-me judia. Fui estudar a Torá. A Bixiná. Mas não me podia conformar com Deus, que não atendeu ao apelo do seu povo. E abandonei. Abandonei a religião. Procurei esquecer. Mas enquanto eu estudava o judaísmo, eu descobri uma coisa peculiar. Há uma velha tradição que é severa. Que se nós confessarmos a nossa culpa a cerca de dezesseis pessoas justas, nós estaremos perdoados por Deus para sempre. Houve o silêncio. A mulher tremia. A mulher tremia a palidez da face. Revelava a sua dor, a expressão dos olhos com a culpa, como sendo a espada de Damoclis, prestes a cair, decepando-lhe a cabeça. E ela disse, eu escolhi o Senhor. Eu escolhi para ser a primeira pessoa a quem eu confesso a minha culpa. E espero que depois que passar pelas demais, eu possa tirar deste inferno onde me encontro, a marca que me deprime e que me degrada. Era somente isto. Era somente isto que eu precisava dizer. Sintetizando as duas horas da consulta, ela levantou-se, olhou para ele e perguntou, e você me perdoa? Então, James Hollis olhou o aspecto da culpa daquela alma, aquele inferno, as tabaredas crepitentes que ardiam, mas não lhe consumiam o corpo, nem deixavam de fremir. Desejou dizer qualquer coisa, mas não pôde. A voz estava embargada na garganta atúrgida. E o máximo que ele conseguiu foi, poderei ficar com a sua fotografia. Na saída, receba de volta o dinheiro da consulta, porque eu não lhe fui útil de maneira nenhuma. E Ius levantou-se, deu-lhe um olhar inesquecível e desapareceu. Então, James Hollis pergunta por quê? Por que pessoas honradas, de um para outro momento, mudam completamente a sua atitude perante a vida? Porque o caixa de uma casa bancária, honesto, digno, repentinamente começa a cometer delitos. Porque um religioso saudável, dedicado a preservar o bem e a perseverar na dignidade, desliza para o adultério, para uma vida de dissipações. A psicologia junguiana dirá, a sombra. Essa sombra arquetípica que trazemos dentro de nós. Essa marca da nossa herança antropossócio-psicológica, que nos tira a alegria de viver. E que Allan Kardec, com muita propriedade, denomina como as nossas más inclinações. Música Legenda Adriana Zanotto